Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora vai ser uma filosofia viva, filosofia comportamental, pensamento cultural, epistêmico, moral. Eu vou qualificar como epistêmico moral, ou moral epistêmico, dá não é mesmo? E eu explico agora no decor do vídeo o porquê disso também. Primeiramente, todas as coisas que a gente está debatendo aqui, ou que eu estou explorando aqui, informando-me, ou, enfim, elaborando, porque eu quero elaborar, é cultural. É cultural porque eu aprendi essas palavras, a linguagem, o que eu estou expressando aqui, de um berço cultural, de uma coletividade, uma teia cultural. Eu li livros, eu vi animes, séries, filmes, eu penso em coisas, eu observo o mundo, eu sinto o mundo, eu transformo o mundo que eu sinto em linguagem, eu estou interagindo com o mundo e com as pessoas socialmente. Socialmente. Tanto é que eu consumo alimento, que alguém produz, que eu visto uma roupa, que alguém fez, que eu uso um óculos, que eu tenho um óculos com vidro e metal, que alguém fez, que alguém criou a tecnologia, que alguém deu um nome, que alguém me ensinou que é roupa, que é óculos, que eu tenho problema de vista. Eu não saberia que eu tenho problema de vista, se caso alguém não tivesse dito que eu tenho problema de vista, porque para mim seria normal ter problema de vista, ao ponto de que eu estaria enxergando a realidade de maneira distorcida e aquilo não me faria, não teria, digamos, um impacto sobre mim, a menos que alguém tivesse falado que eu tenho um problema de vista. Enfim, tudo o que está ao meu redor é berço cultural. Então, a filosofia aqui, que eu estou dizendo, o pensamento cultural, por mais que quando eu acabe, quando eu estou aqui expondo, né, pensamento cultural linguístico, pensamento cultural sensorial ou, enfim, racional, pode parecer que ele está desvinculado da cultura, que ele é uma elaboração discursiva de um indivíduo, mas não. Primeiro, ele só é cultural se ele tiver um interlocutor. Se eu estiver falando com o meio, ele vai ser cultural, mas não vai ser cultural ativo, vai ser cultural passivo, porque o meio recebe as ondas, a energia, e não, enfim, não tem uma organicidade que reelabora essa energia, que interpreta, que a transforma e a informa, que a conduz como um código. Então, quando eu estou falando com um semelhante, que é um, digamos, um igual a mim, que tem a mesma sincronia, que é da mesma espécie, que é um humano, ou que consegue entender a minha linguagem, mesmo se eu não for humano, mas eu não sei, nunca conversei com alguém que não fosse... Bem, converso com animais diversos, mas vocês entenderam, não é difícil de pensar em alguém com um nível racional de linguagem complexa que seja equivalente, né? Então, normalmente é um humano. Mas, voltando, de um modo ou de outro, para tudo isso aqui existir, precisa ter um receptor, e eu sou emissor. O receptor, ele é alguém que decodifica. Não é um entendimento pleno, mas é um entendimento prático, funcional, dentro da linguagem dos códigos que a gente tem em comum. A gente tem uma base comum. Essa base comum é cultural. Se eu estiver conversando aqui com uma pessoa que não sabe português, ele não tem a base comum. Ele não vai entender. Se tiver a base comum, se tiver a decodificação da linguagem, ou seja, a correspondência entre palavra, objeto, palavra, verbo, a ação do verbo, mesmo que não tenha um objeto na realidade, mas, por exemplo, as palavras concatenam-se de modo a informar, de modo a se comunicar, de modo a dialogar com o outro, então é cultura. Se eu ficar quieto, também é cultura. Eu posso gesticular e não falar em verbalmente. Eu posso também, dá para compreender também, porque é um outro tipo de linguagem. Mas, como eu estava dizendo, a linguagem, ela é sensitiva, porque você tem a audição, enfim... Você não consegue se comunicar com alguém que não tem um órgão sensorial. Bom, você se comunica de maneira, como eu falei, passiva, não ativa, não tem correspondência. Eu estou me comunicando com o microfone, com a webcam? Estou. Eles são passivos, eles recebem, eles são receptores, mas eles não são condensadores, digamos. Eles não conseguem organizar a informação, porque eles não têm um sistema que organiza. Talvez a gente crie máquinas que façam isso futuramente, talvez. Mas tudo é cultural. Seja sensitivo, seja racional, seja filosófico, seja sensorial, seja artístico. E o que eu vou falar hoje aqui? Tudo é cultural. Ponto. Indo para o debate de agora. Pensamento cultural, epistêmico, moral. Eu separo a episteme e o moral como reificadores. Eles são... Eles dão... Como eu falei no outro vídeo, eles dão o fermento, eles dão a liga, eles dão, digamos, o esqueleto do que a gente racionaliza. A racionalização é uma espécie de racionalização das representações. As representações é a pluralidade criativa de interagir sensorialmente com as coisas. Que vai dar em busca de... Enfim, de pôr aquilo que a gente percebe artisticamente no mundo. Pode ser uma representação que seja um quadro, pode ser um desenho, pode ser uma música, pode ser... É uma expressão linguística desordenada. Entre aspas, né? Entre aspas com essa mão aqui, porque dá para ver. Entre aspas, é uma expressão artística, é uma expressão onde a linguagem se desenvolve sem se preocupar com o sentido, sem se preocupar com a razão, sem se preocupar com a correspondência. Porém, toda a arte só pode ser compreendida. Digamos, tem um quadro ali de um pintor que pintou uma obra aleatória. Ele jogou um monte de cor no quadro e você olha, isso é arte. Como é que você interpreta isso? Você racionaliza. Se você não racionalizar, você não consegue conceituar a obra. Então, a obra nem é arte, nem é obra. Ela é simplesmente... Nem é cor, nem é... Enfim, não tem correspondência linguística que determine o A ao B, que conecte, que faça uma conexão do A com o B. E isso tudo desemboca no significado. O que significa a cor? O que significa a forma? O que significa a arte? Isso é episteme. Isso é conhecer. Quando você conhece, você significa. Quando você conhece, você intensifica a relação. A relação, ela ganha uma espécie de valor. Ela ganha uma espécie de hierarquia, de gradação. E você chega e fala, eu gosto dessa arte. Eu me entendo nessa arte. Essa arte reflete alguma coisa. Essa arte tem algum valor. Eu já falei isso. Mas ela tem alguma utilidade. Ela tem algum... É a alma. A episteme é a alma humana. Literalmente, entendeu? Então, quando você tem um objeto, por exemplo, vou usar uma caneta de exemplo. Geralmente, os professores na sala de aula usam uma garrafa de água e eu não tenho garrafas de água, eu uso canetas. O que é uma caneta? Na linguagem, assim... Ignora. Pensa que caneta não é nada. Que você não sabe o que é uma caneta. Isso aqui não tem nome. Aí, o que você faz? Você sente a caneta. E você se comunica com a caneta. Quando você se comunica com a caneta e sente a caneta, você está informando-se da forma da caneta. E você, de maneira linguística, fala isso. E você põe um nome. Caneta. Isso materializa a representação. Você está representando a caneta através da palavra, através da interação. Mas eu quero racionalizar a caneta. Caneta é caneta. Racionalizei a caneta. Ela é cultural? É. Por quê? Quem fez o plástico? Quem deu o nome para o plástico? Quem fez a metal? Quem fez a tinta? Quem transportou a caneta? Quem deu o nome? Enfim, já falei. Eu só vou me repetindo aqui, mas enfim. Qual a utilidade da caneta? Eu escrevo ela onde? Quem faz o material onde eu escrevo com a caneta? Enfim, quem dá a massa molecular, a massa estrutural, o volume? Tudo isso aí é cultura. Tudo isso é a complexidade da teia dos pensamentos. São inúmeras variações de pensamentos. E aqui, até o momento, eu estou no pensamento racional e filosófico. O filosófico é exatamente é quando eu questiono tudo isso. Quando eu estou em processo de inferir, não inferir, de investigar isso. Eu estou investigando, estou com a filosofia pulsando. Pulsando não é uma boa palavra. Ela está pulsando enquanto eu estou segurando a caneta. Porque eu estou questionando. Eu não sei de onde essa caneta veio. Eu não sei quem criou, quem é que fabricou o plástico, quem trabalha na fábrica. Eu não sei o nome da pessoa. Eu não saber é um processo de perguntar. Eu posso vir a ter uma resposta. A resposta será uma racionalização. Se ela for uma resposta onde eu considero o cara digno, humano, presente, existente, eu vou ter o quê? Uma episteme, um conhecimento sobre a pessoa. Essa episteme, ela vai dar o quê? Vai dar um valor. Eu vou conhecer a pessoa. Eu vou reconhecer a pessoa. Eu vou intensificar a existência da pessoa. Tudo isso, todo o pensamento cultural que eu estou fazendo aqui no decorrer de vários vídeos, eles são uma teia. Eles não acontecem. Eles são nós da rede. Eles não acontecem isoladamente. Eles acontecem como um todo. Tudo bem que o questionamento pode vir a adormecer, mas ele sempre renasce. E o questionamento sempre é filosófico. E o ponto central é eu faço isso com tudo. Quem escreveu essa palavra? O que é essa palavra? O que é essa palavra? O que significa junto a essa palavra nessa frase? Entendeu? Por que 1 mais 1 é 2? Como eu chego nessa resposta? Como eu faço aquela conta? Eu falo 1 mais 1 é 2 porque é simples. Mas você pode pegar aquelas fórmulas de 3, 4 linhas que você tem que resolver na matemática, que eu com certeza não vou saber resolver. Que você pega lá mais vezes entre parênteses, colchetes, elevado, potência, com raiz quadrada, não sei o que lá, fração, vírgula, porcentagem, e mistura tudo isso, probabilidade, com alguma coisa assim, e pronto. Virou um problema matemático. É um problema abstrato de linguagem. É um problema artístico. É um problema racionalizado. Que você tem a numeração, a abstração materializada dentro de simbologias. E as simbologias elas têm um propósito e um significado que nada mais é do que um conhecimento. Você conhece a simbologia. Se você conhece a simbologia, você tem uma episteme sobre a simbologia. Se você tem uma episteme, você intensifica a racionalidade. Quando você intensifica a racionalidade, a racionalidade se torna central, nuclear, insubstituível. Você não pode substituir a episteme do 1 e dizer que a episteme do 1 é 2. Porque se a episteme do 1 for 2, vai entrar numa contradição de forma, uma contradição de linguagem, uma contradição de correspondência. Não dá. Por isso, você criou o 2 segmentado e separado. Daí você aloca a episteme do 2 no 2. A mesma coisa que quando eu pego a caneta. Eu aloco a episteme da caneta na caneta. Isso aqui é uma tampa. É diferente de uma caneta. Epistemes diversas existindo, coexistindo, colaborando em linguagem, em frase, em interação, em interação artística, em interação racional, em interação sensitiva, em interação epistêmica. Episteme intensifica. Episteme define os contornos. E define de maneira onde faz sentido e faz significado. Na episteme nasce o significado e nasce a iluminação da realidade. Porém, como é episteme moral, e essa é a segunda parte, toda episteme é moral. Por quê? Porque episteme é intensificar. Intensificar é qualificar. Você dá uma qualificação. Você torna qualitativo, valorativo. A caneta tem um valor no mundo. Ela tem um significado e um valor. Toda vez que tem um significado, o valor nasce junto. Quando nasce um valor, nasce a moral. A moral é o bom, o ruim, o melhor, o pior. A moral é o um, é o dois senos superior a um. A moral é ter mais arroz do que menos arroz e é melhor. A moral é ficar vivo e é melhor do que morrer. A moral é tudo na nossa vida. Tudo é moral. Todo pensamento de conhecimento é moral. Você tem que ir pra escola? É moral. Você tem que votar? É moral. Você não pode se submeter ou você tem que se submeter a alguém? É moral. Você tem que aprender tal coisa? É moral. Você tem que se comportar de tal modo? É moral. Você tem que vestir a roupa porque é cultural? É moral. A cultura é moral. A cultura é significativa, ela é de conhecimento, de episteme, de correspondência, de intensificação da racionalidade, de intensificação das determinações. Usar óculos é moral. Também é prático no sentido de sobrevivência, mas sobreviver é moral. Porque você morre. Morrer não é moral. Morrer é deixar a natureza agir. A gente está falando do campo da cultura. Se a gente tirar do campo da cultura, é natural. Morrer é natural. Viver e sobreviver, não viver, porque viver também é natural, mas sobreviver e interagir com os semelhantes e criar mecanismos de sobrevivência é moral. Relações políticas são relações morais. Relações afetivas são relações morais. Relações de qualquer tipo de troca com o semelhante é moral. Enfim, vocês entenderam a ideia. E moral é orientativa. Ela orienta as relações. Ela define as fronteiras. Ela ajuda os contornos a ganharem referência. Eles ganham... Eles ganham... É difícil de explicar isso. Eles ganham sentido. Eles ganham... Realidade. A moral realiza o significado. O significado é epistêmico, mas o significado é realizado moralmente. Então você tem esse parâmetro onde ao mesmo tempo é a mesma coisa e a moral é epistêmica e você também pode questionar se é ou não a mesma coisa. Porque ela pode ser usada de maneira um pouco separada. Mas sabe o que acontece quando você usa de maneira separada? É uma moral abrangente. É uma moral cooperativa, colaborativa, fluida. A moral pode ser assim como a racionalidade. A racionalidade ela solidifica a linguagem. Ela solidifica a correspondência. A epistêmica ela solidifica o significado. E a moral solidifica a qualidade. Mas solidificar não significa que é negativo. A gente vive num mundo solidificado. A gente vive num mundo com vocabulário. A gente vive num mundo onde tem um conhecimento. Onde tem uma... O mínimo do mínimo da comunicação que torna todo mundo realidade. Todo mundo indivíduo e coletivo. Que torna a existência possível. A colaboração coletiva possível. A colaboração entre espécies. Entre indivíduos da espécie e entre espécies como um todo. Porém, isso não é negativo. O que é negativo é moral. A moral ela define os patamares. Tipo, passar fome é ruim. É ruim. Todo mundo sentir dor é ruim. Ter depressão é ruim. não ir para a escola ser analfabeto não tem emprego é ruim. Não tem dinheiro é ruim. Adivinha que tudo isso é? Qualidades. Não são quantidades. Quantidades são definidas pela razão. Porque quando você pega o pensamento artístico e reifica ele que seja a pluralidade criativa em um conceito simbólico esse conceito simbólico ele se torna a referência determinada do conceito artístico determinante que enfim possibilita a linguagem ser descritiva e ser referenciada nisso você apenas cria uma correspondência de lastro mas ainda não é hierárquico ela é quantitativa você cria uma quantidade você tem um símbolo esse símbolo corresponde a alguma coisa você tem a quantidade caneta quantidade caneta unidade um caneta uma caneta uma cor azul ou não é bem preto mas isso aqui é azul condensado mas pode ser enfim azul escuro azul e azul escuro e é uma quantidade qualidade o que é qualidade? caneta tem utilidade é moral caneta foi feito para escrever é qualidade caneta tem um propósito tem um significado qualidade pensamento moral a moral ela nasce nas relações de quantidade a caneta é uma não ela nasce na relação de qualidade a relação moral nasce na relação de qualidade qualificar a coisa quantidade é razão simples qualidade qualitativo é moral e é isso em parte mas isso dá um monte um monte de monte mesmo é infinito quanto isso tem de aplicação e quando a gente por exemplo interage com pessoas que a gente considera moralmente não adequadas por exemplo uma pessoa que joga lixo no chão ela está cometendo um ato desviante para ela individualmente pode ser que não faça sentido não tem o significado jogar lixo no chão e para ela não faz diferença para você que tem uma moral qualitativa e quantitativa também você chega na pessoa e fala é errado isso aí pega o lixo joga no lixo joga na lata do lixo que você fez faz de novo por quê? porque é qualidade a qualidade é a ação correta a ação correta é a ação melhor a ação certa a ação adequada é episteme não é? é episteme por quê? porque intensifica aquilo que era a correspondência você tem um objeto lixo você tem um indivíduo você tem uma ação tudo isso é racionalizar objeto ação indivíduo são três patamares quantitativos um objeto um indivíduo uma ação tem quantidades as quantidades interagem a matemática ela é um pouco amoral porque ela é abstrata ela não considera os processos de significado ela considera os processos mecânicos de cálculo então ela é um tanto quanto como eu falei amoral e é interessante pensar que a linguagem simbólica sem ela estar inferida por um processo de conhecimento a matemática é uma matéria que não se conhece é como se o conhecimento fosse inerte na matemática em certo sentido em certo sentido ou por que ele é inerte porque ele é mecânico é que nem um robô fazer conta que nem um robô uma máquina faz conta agora o resultado da conta ele é tem uma utilidade prática para um ser humano tem uma utilidade prática na sociedade se tiver é uma utilidade qualitativa ou seja eu mandei o computador fazer a conta para eu poder saber quanto vou ter de safra de arroz tá caro pra caramba arroz nessa época mas quanto vai ser a safra de arroz o que eu vou fazer com isso o quanto eu vou vender ele para quem eu vou vender ele como eu quero lucrar se eu quero lucrar como eu vou sobreviver qual o mecanismo da minha empresa se eu vou ter que plantar tudo isso é quantitativo mas é qualitativo por que é qualitativo porque eu quero sobreviver porque tem um significado para mim tem um propósito para mim plantar arroz eu não planto arroz por motivo algum eu tenho um motivo a matemática abstrata ela trabalha com a racionalidade e com o questionamento para chegar também na correlação final de resposta a resposta logicamente ela pode ser questionável filosoficamente mas quando ela estabelece-se como uma episteme como uma utilidade no meio ela se torna uma moral aplicada e essa moral aplicada assim como a episteme também pode ser questionada porque aí voltamos ao pensamento cultural filosófico vamos questionar a moral o que questionar a moral é você enfim analisar a qualidade você analisa a qualidade não a quantidade você pode analisar o que é a quantidade que seria a racionalidade ou você pode analisar o que é a qualidade que seria a aplicação do significado do sentido da intensificação da racionalidade e da orientação moral orientação no sentido de fronterização daquele sistema daquele objeto daquele local ou daquilo que você está analisando você pode analisar filosoficamente é lindo cara é absurdamente lindo o ponto é toda vez que você parar de analisar filosoficamente ele volta a ser racionalidade ou ele pode virar articidade arte pode ser pensamento artístico quando você destrói desfragmenta a moral desfragmenta o significado e o propósito desfragmenta a racionalidade e vira apenas sensorialidade criativa que é arte é o berço da arte depois você vai ver que isso vai reestruturar novamente vocês veem que tem um processo de desconstrução que você vai desconstruindo as coisas até os seus elementos mínimos de pensamento que vai dar um pensamento mínimo da linguagem sensorial e da linguagem sensitiva que meio que se é intercambiável nisso né e fora isso vai sair do campo humano vai sair do campo cultural vai ficar no campo intelectual mas vai sair do campo cultural por exemplo um indivíduo sozinho embora não tenha cultura não tenha relação com indivíduos outros tem a potência cerebral intelectual ele ainda pode sei lá se ele for jogado com 30 anos uma certa versatilidade num lugar isolado ele ainda pode intelectualmente interagir com o meio e ir informando-se com o meio de maneira passiva porque o meio ele é passivo ele pode ser ativo também se tiver um animal vivo ali que tenha vontades e ambições o meio ambiente ele é ativo na verdade ele é ativo e passivo porque é o seguinte se um ambiente tiver moléculas tóxicas no ar tipo metano ou sufeto de alguma coisa que mata a pessoa então o meio ambiente ele matou a organicidade então ele é ativo ou ele é passivo ele transformou a organicidade ele repeliu a organicidade ele consumiu a organicidade porque ele ao interagir com a organicidade com o corpo vivo ele envenena o corpo vivo então ele pode ser ativo também essa pegada de ativo e passivo é só ilustrar para deixar organizado o pensamento porque é muito fácil a gente falar por exemplo que a parede é passiva ou que metal é passivo só que se você se alimentar com um parafuso ou com um prego você morre então ele não é tão passivo assim porque ele afeta a sua organicidade então ele é passivo no sentido de que ele não está na mesma sincronia de comunicação e diálogo mas ele está dialogando com você ele está na mesma sincronia de existência porque você está interagindo com ele está se comunicando com ele mesmo que não esteja na mesma sincronia de diálogo então a diferença de um ser humano como se conversar com a parede para conversar com outro ser humano é a velocidade de resposta mais ou menos isso é bem mais complicado do que isso mas deu para entender a vibe do negócio mas voltando para o pensamento epistêmico moral então todo o conhecimento que você aprende no decorrer da sua vida é a soma de tudo isso tirando o pensamento político que eu vou fazer ainda e o pensamento científico que eu vou ter que fazer ainda mas isso é para depois isso é spoiler para o próximo mas o pensamento cultural já vai ganhando uma forma que você já vai vendo que tem uma racionalidade uma estrutura de pensamento do que eu disse nos outros sei lá 15 vídeos eu não sei que número é esse aqui mas de um modo ou de outro juntando todos esses modos de fluxo energético que é o pensamento como eu disse no primeiro vídeo que o pensamento é a energia esse fluxo energético complexo em suas várias aplicações em suas várias potências intensas suas várias intensidades e amplitudes juntando todos esses aqui que eu já fiz do pensamento cultural você já consegue constituir um indivíduo ter o campo da política e o campo da ciência que vão ampliar ainda mais mas até o momento se você for pegar só o filosofia cultural pensamento cultural epistêmico imoral juntando todo o barco você já criou uma caneta aí tem o cientificamente e o politicamente a utilidade da caneta que é outro vídeo científico eu não sei ainda como eu vou fazer na verdade eu pensei faz pouco tempo no científico eu estou pensando como é que eu como é que eu coloco a ciência nesse bolo aqui porque é teoria a gente está improvisando eu estou improvisando eu sou espontâneo improvisador mas enfim eu estou criando tudo zero eu sou babaca nisso mas voltando a episteme está dada aqui está tudo dado aqui você só entende a caneta com todas essas coisas todos esses elementos da cultura já alocados e interagindo um com o outro já composto numa soma o que eu estou fazendo aqui é separar as partes do todo e é isso você quando você dá um nome e fala a caneta você está fazendo uma razão e quando você usa uma caneta você está fazendo uma episteme porque você conhece a utilidade da caneta uma caneta que você acabou de conhecer é uma caneta racional uma caneta que você utiliza é uma caneta de conhecimento você conhece a utilizar a experiência faz o significado você utiliza a razão quando você utiliza a razão a razão não é mais simbólica ela não é mais abstrata ela é prática pragmática quando a razão é pragmática ela é epistêmica quando ela é epistêmica ela é moral porque a moral ela faz o que? ela orienta ela não só orienta na fronteira como ela orienta na direção para onde você está indo se você tem uma família que cria um filho de jeito X esse filho de jeito X vai ter, sei lá um comportamento X se você tem uma família que cria um filho de jeito Y esse filho de jeito Y vai ter um resultado Y então ele vai ter uma orientação ele vai se comportar ele vai entender o mundo ele vai ter uma moral diferente quando você joga isso num bolo de um bilhão de pessoas na verdade a gente tem 7 bilhões 7 bilhões de pessoas cultura de 3 mil anos o que acontece? exatamente o que acontece é exatamente a realidade a realidade é o tecido social o tecido social é o tecido temporal histórico temporal histórico de que? de antropocentrismo antropocentrismo é moral porque ele qualifica o homem e ele qualifica tudo então a moral ela não está só na religião ela não está só nas ideologias ela não está afastada da gente ela está em cada um de nós ela está junto da utilização da comida ela está junto da utilização da sobrevivência ela está junto do amparo emocional do amparo sensorial junto ao outro de gostar do outro de gostar mais de certas coisas do que outras de se sentir ofendido com certas coisas e não ofendido com outras de se sentir atacado fisicamente a sua sobrevivência ela ser ameaçada por tais e tais motivos e você se defender moral é sobrevivência o problema é que também é uma espécie de guerra onde você luta pela moral lutar pela moral é você ser rico por exemplo você luta pelo acúmulo da riqueza o que você faz quando você luta? você tem inimigos o que você faz quando você tem inimigos? você mata você maltrata os inimigos ou você não mata ou você usa eles? você escraviza os inimigos quem são os inimigos? os proletários no caso do capitalismo ou quem são os inimigos? os políticos as organizações as comunidades os agregados que divergem tudo aquilo que é divergente da sua moral está atacando a sua sobrevivência atacando a sua sobrevivência epistêmica atacando a sua sobrevivência racional muitas vezes a sua sobrevivência filosófica porque você pode ter debate filosófico ela está atacando a sua sobrevivência sensorial a sua sobrevivência emotiva a sua sobrevivência artística e a sua sobrevivência de linguagem isso é uma guerra é guerra no tecido social é conflito no tecido social é tenso cara é muito tenso então temos aqui a origem dos conflitos também porque você defende racionalidade ela não defende ela simplesmente faz correspondências ela torna a abstração prática a moral e a episteme ela torna a abstração volitiva de vontade ela torna a vontade imperante a vontade significativa com intenção com intensificação e intensidade e com orientação com propósito e com ambição o desejo aplicado o desejo da sua consciência da sua autoconsciência o desejo do seu intelecto o desejo do seu instinto tudo isso nos outros vídeos eu falei um pouco tudo isso é amplificado e se torna se torna enfim as fronteiras do tudo da realidade as fronteiras das coisas é a interação na teia é a interação na teia bem eu sei que esse vídeo ficou multifacetado porque eu acabei aplicando um vai e volta eu volto para os outros vídeos ou volto para cá eu vou para outros vídeos ou volto para cá por quê? porque esse vai e vem ele facilita a episteme e a moral serem entendidas na prática porque agora começou a entrar na filosofia prática a moral é prática a abstração ela pode não ser tão transformativa no mundo mas a episteme e a moral elas são aquilo que transformam as suas ações a sua sobrevivência a sua ambição de permanência de manutenção é aquilo que faz o seu desejo de fome de necessidade de enfim as suas carências serem valoradas quando as suas carências são valoradas você tem ações justificadas quando você tem ações justificadas você tem justiça quando você tem justiça você tem moral por quê? porque você está lutando pelo melhor justiça é qualidade justiça é melhor justiça é episteme reconhecimento da intensidade do que deveria ser é utopia é ambição de controle é ambição de estabilidade é ambição de conforto ambição de conforto é moral isso é extremamente natural como eu falei é o pensamento natural aplicado no pensamento humano é o pensamento natural sendo o pensamento cultural porque tudo aquilo que é natural é cultural no sentido de que ele muda de forma ele se transforma e ele ganha um nome novo ele ganha um nome de cultura quando ele ganha um nome de cultura ele ganha um nome de sociedade de teia eu chamo de tecido social o tecido social ele funciona desse jeito e eu estou falando aqui do ponto teórico num ponto investigativo mas ao mesmo tempo ele é criativo elaborativo eu estou reelaborando essas partes desse grande mecanismo que forma o indivíduo e compõe o indivíduo e que forma a coletividade de indivíduos e que forma a sociedade como um todo o tecido social como um todo no seu processo histórico temporal e no seu processo de interações humanas todo o campo epistêmico é moral seja história seja matemática seja química seja religião seja mitologia seja todas as áreas de conhecimento tudo aquilo que a gente chama de conhecimento é moral e tudo aquilo que é moral é orientação e é intensificado e é aplicado no que a gente chama de realidade e realiza a realidade e eu acabo o vídeo por aqui e o próximo vai ser provavelmente pensamento cultural político eu sei que me repeti bastante nesse vídeo aqui mas é que é um modo de eu não planejo as coisas não ter roteiro então é um modo de ao mesmo tempo que eu penso sobre as coisas e eu elaboro as coisas e eu defino elas em linguagem eu fomento a forma delas e quando eu estou fomentando a forma delas elas ficam bagunçadas mas acaba tendo muita repetição mas desculpa por isso tirando isso obrigado por me ouvirem mesmo e até o próximo vídeo do Filosofia Viva Filosofia Comportamental pensamento cultural provavelmente político falou pessoal até mais